Durante uma viagem à França, o Papa Francisco disse que impedir o resgate de imigrantes no mar é um gesto de ódio. O pontífice visitou a cidade portuária de Marcélia, que é um dos palcos da crise imigratória na Europa. Francisco fez um apelo à comunidade europeia sobre a situação dos imigrantes que chegam todos os dias pelo mar Mediterrâneo. O Papa pediu para as autoridades ouvirem os gritos de dor que chegam do norte da África e do Oriente Médio. O líder da Igreja Católica também discutiu hoje a questão com o presidente francês Emmanuel Macron. O encontro levantou críticas da esquerda na França, que defende a separação entre Igreja e Estado. A Priscilia Asbeck trouxe detalhes para a gente numa reportagem. Vamos ver? Francisco participa do evento Encontros do Mediterrâneo com jovens católicos e bispos da Igreja. Mas religião não é o principal foco da viagem. O Papa quer chamar atenção para a crise imigratória. No avião, o pontífice cumprimentou jornalistas, dizendo que a estadia será breve, mas já declarando sua feição por Marseille. O local do evento é sugestivo. A cidade do sul da França fica na costa do mar Mediterrâneo, onde milhares de imigrantes morrem todos os anos ao tentar fazer a travessia do norte da África para fugir de conflitos e condições de extrema pobreza e tentar uma vida melhor na Europa. A data também é simbólica. A viagem acontece uma semana após a chegada de um número recorde de imigrantes na ilha italiana de Lampedusa, que tem apenas 6 mil habitantes e recebeu 7 mil imigrantes em apenas dois dias. O desembarque sem precedentes fez a Itália apelar à União Europeia. Só neste ano, 130 mil refugiados já chegaram ao país, quase o dobro do mesmo período de 2022. Logo no primeiro discurso da viagem, Francisco denunciou o que chamou de fanatismo da indiferença diante das tragédias de naufrágio de barcos de imigrantes. E disse que é um dever da humanidade solucionar a questão. As pessoas que risquem de negar quando vêm abandonadas por Léon, devem ser socorros. É um dever da humanidade. É um dever da civilidade. Nesta semana, o ministro do interior francês, Gerard de Manon, foi enfático ao falar sobre a crise migratória e disse que a França não vai receber imigrantes que desembarcaram em Lampedusa. Ele também falou que a imigração irregular deve ser combatida e que não é recebendo mais pessoas que a situação vai ser resolvida. Agora, resta saber se com os apelos do Papa Francisco, o presidente francês Emmanuel Macron vai dizer algo diferente ou vai endossar a posição do ministro. Darmanã tem pretensões eleitoreiras e, assim como outros políticos europeus, tem subido o tom sobre os imigrantes para conquistar eleitores de extrema direita. Por isso, há dúvidas se o presidente francês compartilha da sua visão. Então... E aí E aí